Psyu! Psyu! Ei, garota! Você precisa saber disso! Sempre queremos aproveitar mais o nosso dia, trabalhar e ir na academia e ainda dar aquela saídinha depois de tudo isso. Pensando nisso, criamos um movimento para você fazer tudo o que quiser, quando quiser. Sempre se sentindo mais limpo e confiante. Principalmente nos 21 dias em que você não está naqueles dias. Experimente Carefree e descubra como seus dias podem ser mais. Poste no Instagram completando a hashtag 21diasmais. Mais desafiadores, mais felizes, o que você quiser!